Os guerreiros maoris tinham uma técnica de luta incrível, que só era possível pelo fato de eles lutarem praticamente sem armadura. E vou explicar tudo isso pra vocês porque é surpreendente. Mas, conteúdo bônus surpresa, vou falar também sobre algumas armas maoris. E uma delas faz parte de um ritual muito bonito, que vocês vão ver já já. Mas os maoris são um povo nativo da Nova Zelândia, que é até bem conhecido pela cultura popular, especialmente ali por causa do haka. A dança utilizada para intimidar os seus adversários, usada até pela seleção de rugby da Nova Zelândia. Os famosos All Blacks. Agora, o próprio haka, ao contrário do que muitos pensam, pode ser usado tanto pra intimidar os seus adversários, como pra mostrar respeito. E foi até o que ocorreu num casamento que viralizou pela internet, numa cena muito bonita, em que um dos padrinhos do noivo surpreendeu a noiva com uma homenagem através do haka. E é, de fato, uma cena emocionante. Então, vocês podem ver como se trata de um povo com uma tradição muito rica e interessante, que possui essa relação ritualística também. Mas você pode me perguntar, e qual é a importância disso pra nossa análise? Bem, naturalmente, isso é algo que aparece na forma como eles lidam com suas armas e com o seu treinamento. Os maoris são um povo guerreiro, e por isso, desde crianças, recebiam treinamento marcial, aprendendo a utilizar diferentes tipos de arma. Assim como estratégias, posições de batalha e etc. É uma arte sagrada pra eles, nesse sentido. No entanto, esse treinamento tem alguns pontos super interessantes pelo fato de eles não terem, naquele período, grandes proteções ou armaduras. Já que isso faz com que o seu estilo de luta se desenvolva de uma forma diferente por causa disso. E esse é um ponto muito importante, como eu sempre falo aqui. Analisarmos as armas, os estilos de luta, etc. Sem tirar eles do seu contexto histórico, social e regional. Então, vamos começar entendendo que os combates maoris envolviam pouca armadura e também armas feitas de madeira endurecida, pedra e ossos de baleia. E mesmo a produção dessas armas era um processo especial, já que se levava bastante tempo pra se produzir uma arma com qualidade, especialmente aquelas que eram feitas de pedra. Mas o que isso significa? Bom, que até mesmo esse processo de produção de armas tem um caráter mais ritualístico. O que fazia com que muitas armas possuíssem nomes próprios e fossem passadas de geração em geração. Algo próximo, por exemplo, ao que vemos acontecer na série Livro de Boba Fett, de Star Wars. Ou seja, todo o processo tinha uma enorme importância. E algumas armas, e peço desculpas se pronunciar elas de forma equivocada, por não saber falar maori, tinham um caráter de status social também. A meripunamu, por exemplo, era uma arma curta, usada pra estocar e cortar, feita num formato de uma lágrima. Em geral, eram feitas com pedras verdes ou jade e, por isso, eram as armas mais cultuadas entre os maoris. Eram tão importantes que, muitas vezes, eram enterradas com o seu dono. Embora, na maioria das vezes, elas passassem de geração em geração. E dessem ao seu usuário o prestígio de utilizar uma arma que pertencera a um grande guerreiro. Até por isso, essas armas costumavam ter nomes também. E se acreditava que, com o tempo, elas pudessem ganhar alguns poderes e virtudes, como a arma de um famoso líder maori, que seria capaz de prever o futuro através da mudança de sua cor. Pois é, bem interessante. Outra arma bem famosa é a taiarra, que é um cajado, que se parece também com uma espécie de lança que costuma variar de um metro e cinquenta a um metro e oitenta de comprimento. E que é utilizada em um importante ritual. Mas falo do ritual já já. Essa arma, até pelo seu cumprimento, era utilizada como uma arma de maior alcance. E costumava possuir em sua ponta também algumas penas, com o intuito de distrair o seu adversário. E essa informação deve fazer vocês me perguntarem, mas Léo, por que distrair o adversário seria algo tão importante? E bem, é aqui que precisamos entender como a ausência de armaduras pesadas modificava o estilo de combate de treinamento dos maoris. Afinal, como ser atingido por qualquer arma seria algo muito mais letal, fintas e movimentos rápidos seriam extremamente eficientes. Até por isso, parte do treinamento maori envolvia treinar bastante o seu pulso para que fosse possível se ter mais força, mais flexibilidade e mais velocidade na hora de fazer a sua arma mudar de direção, resistir a mais pancadas e etc. Mas o grande diferencial pra mim de todo treinamento tá na capacidade que o guerreiro precisava ter de observação. E essa é a técnica mais importante e diferente dos maoris. E o que eu quero dizer com isso? Bem, evitar receber um golpe quando você tá razoavelmente desprotegido é algo muito importante. Então, os guerreiros eram treinados pra lutarem enquanto, ao mesmo tempo, observavam o corpo do inimigo. Especialmente os dedões dos pés e ou os ombros. E o porquê disso? Bem, ao observar o dedão, era possível ver quando ele pressiona o chão e a direção pra onde ele tá voltado. Desse modo, é possível reagir com um pouquinho de antecedência, mesmo que de uma fração de segundos. Isso é, pra saber pra onde o seu inimigo vai se mover e aí se esquivar, defender ou até atacar. E isso, basicamente, pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. E o mesmo vale pro ombro. No momento em que os músculos se contraem, você teria um grande indicador de que um golpe vai ser desferido, podendo novamente reagir em tempo de se salvar. Até por isso, o jogo de perna, como vemos acontecer no box, era extremamente importante para um guerreiro maori. Tudo isso pra se evitar receber ataques que poderiam ser letais. Então, vejam como o fato de os pés e os ombros estarem expostos trazia informações absolutamente essenciais pro estilo de luta desse povo. E algo que é muito legal de se ver. Já em relação ao ritual muito bonito que eu falei, trata-se de um ritual muitas vezes executado com ataiarra, pra se recepcionar os visitantes e testar também as suas intenções. Dentro desse ritual, temos o chamado uero, em que um guerreiro, geralmente com uma ataiarra, executa alguns movimentos e coloca no chão algum tipo de oferenda. Em geral, um pequeno ramo que deve ser pego pelo visitante para indicar que ele vem em paz. Antes disso, porém, uma mulher chamada caicaranga entoa cânticos de boas-vindas, chamados de caranga. E esses cânticos são respondidos pela caicaranga dos visitantes. E assim se tem um ritual muito bonito, interessante e importante pros maores. E se vocês quiserem saber mais sobre uma arte marcial secreta dos vikings, vocês podem clicar agora aí no vídeo na tela. Vale muito a pena. E é isso, espero que tenham gostado de mais esse episódio. Um grande abraço, pessoal!